Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante e muito atual, que é sobre bioética, bioética e os desafios contemporâneos. Já tivemos a oportunidade de fazer vários programas sobre bioética, sobre assuntos que envolvem a bioética, porque é algo que interessa diretamente a toda a sociedade e é algo que interessa diretamente a todos os cristãos, a todos nós. Temos que ter convicções e respostas a problemas da bioética. E recentemente ocorreu um encontro aqui em Belém, realizado pela CNBB, que na verdade é o segundo simpósio de bioética do Regional Norte 2 da CNBB, onde vários temas foram debatidos e discutidos. E nós convidamos o padre Luiz Antônio Bento, aqui em Saúdo, como convidado especial do programa de hoje, nesta noite, que é doutor em bioética pela Universidade Lateranense e pela Academia Alfonsiana de Roma. E foi assessor nacional da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB, que participou deste encontro. Boa noite, padre Luiz, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, Theo, que agradeço. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria estar com vocês neste momento tão importante aqui para o Regional Norte 2, deste simpósio realizado sobre bioética. Falei que o tema da bioética é tão contemporâneo, é tão importante. Por que, padre Luiz? De fato, isso é verdadeiro? Bem, acho que é importante que todos entendamos que a bioética ainda é uma área muito jovem. no aspecto, assim, quanto ciência, quanto debate, ela é muito recente. A bioética, então, que nasceu nos anos 70, sobretudo dentro de um contexto de saúde, da medicina, nos Estados Unidos, inclusive foi um termo, um conceito cunhado por um médico, oncologista americano, o oncologista americano, Van Potter, que ele pensou que nesses tempos atuais era necessário que houvesse uma ciência que pudesse fazer uma ponte entre o presente e o futuro. Ele chegou a chamar a bioética, no primeiro artigo que ele publicou em 1970, nos Estados Unidos, bioética, a ciência da sobrevivência. Já em 1971, o mesmo médico, Van Potter, publicou o seu primeiro livro, que teve como tema bioética a ponte para o futuro. Então, qual era a preocupação? A preocupação é que o homem está se comportando no planeta, como ele dizia, como ele era oncologista, fazia pesquisa para encontrar a cura do câncer, ele dizia que o homem age no planeta como um câncer no organismo vivo, isto é, se não se cuidar, se não descobrir rápido, vai matando aos poucos. Então, a ciência, sobretudo com os avanços das ciências, das tecnologias, a bioética se tornou, sim, um tema muito atual, que está em debate, digamos assim, em todos os segmentos da sociedade. Em todos os segmentos, é verdade. E discute a bioética o quê? O que significa bioética, para o nosso telespectador poder entender? Etimologicamente falando, a bioética, o termo bioética significa a ética da vida, né? Bios, que vem do grego, quer dizer vida, e etos, quer dizer ética. Então, a bioética é essa aliança entre esses dois termos, essas duas terminologias gregas, o bios e o etos. Então, a bioética, ela faz essa aliança. Traduzindo um pouco mais, então, a bioética, ela é essa aliança entre o saber biológico, o conhecimento científico e os valores humanos. Então, dentro dessa evolução do segmento dos avanços técnicos, científicos, é preciso encontrar uma ética que possa, digamos, orientar o agir do homem diante de todos esses avanços. E Ivan Potta, então, quando conheceu este termo, ele pensou em algo mais, não só na questão da área da saúde, mas ele pensou na bioética num campo muito mais alargado. Então, ele pensou, por exemplo, a questão da fauna, da flora, do meio ambiente, dos animais. Ele se preocupou com, pensava... Quer dizer, a questão da ecologia, então, tem a ver com a bioética? Tem muito a ver, tem tudo a ver com a ecologia, né? Porque neste mundo que nós vivemos, o mundo, nele não estamos só nós, né? Então, nós dividimos essa casa, que é de todos, também com outros seres que aqui vivem. Os animais, os vegetais, então, nós devemos encontrar uma convivência que seja saudável neste mundo. Então, por isso ele pensava nessa bioética mais ampla, inclusive a questão, por exemplo, da fome, das guerras, do terrorismo, da paz, da justiça. Então, veja que a bioética, ela é um campo bastante alargado. Com os avanços das ciências, das técnicas, parece-me que a bioética foi ficando mais... restrita ao mundo da medicina, da saúde. Mas ela, inicialmente, ela tinha essa preocupação mais ampla. E por que a igreja se preocupa também com esse estudo da bioética? E a gente vê padres, estudos, o senhor realmente é um doutor, inclusive neste assunto. E a igreja tem se preocupado da década de 70 para cá. Eu até diria até um pouco antes, porque o Vaticano II, se a gente for ler o Vaticano II mesmo, ali tem temas de bioética claros, não é nem latentes, são bem claros. Então, nos últimos 50 anos, a igreja tem gritado, tem bradado sobre a questão da vida no planeta, a questão do homem, da família, da sexualidade, de uma série de outras coisas. Sempre falou sobre isso, mas de uma forma mais contundente do Vaticano II para cá, abradando em alta voz. Por que a igreja se preocupa com esses assuntos, inclusive debate muito sobre isso? Então, Tal, veja que a igreja, eu não sei se ela se preocupou tanto, o tempo, durante todos os tempos, mas diria assim, durante todos os tempos, a defesa da vida, ela sempre esteve presente no magistério da igreja. Então, sempre, hoje, nós podemos dizer que a igreja tem mais elementos, hoje ela está mais preparada, mesmo por causa das evoluções, dos estudos, em adentrar a este sistema. Mas, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ele já fazia a defesa da vida, da vida física, quando a vida é ameaçada, por exemplo, abordando o quinto mandamento, o não matar. Então, dentro deste mandamento, Tomás de Aquino tratava o tema do suicídio, o tema da tortura, o tema da violência física, enfim, todo esse sistema de ameaça à vida, mas só que já era a vida já nascida, a vida já adulta, digamos. Mas sempre teve a igreja, hoje, com muito mais ênfase, essa preocupação. Hoje, então, a igreja, como você bem recorda, em particular a partir do Conselho Vaticano II, por quê? A partir da Segunda Guerra, nós tivemos um avanço muito veloz no campo das ciências e das técnicas. E das problemáticas humanas. E das problemáticas, exato. Que começaram a surgir bem. Porque cada nova situação que aparece, aparece também os problemas éticos. Por exemplo, alguém me perguntava um dia, mas o que a igreja pensava sobre a fecundação assistida antes que ela existisse? Eu disse, não pensava nada, porque ela não existia. Quer dizer, quando aparece uma nova evolução, uma nova descoberta, aí vem com elas também os questionamentos. Isso pode, pode, não pode, até onde se pode avançar sem agredir? Então, dos anos 60 para cá, a igreja teve essa muita preocupação. Mas em 1952, o Papa Pio XII já participou de um congresso médico em Roma, onde ele foi chamado para falar justamente sobre isso. A centralidade da pessoa em relação à comunidade, em relação à sociedade, em relação à política, em relação às ciências, enfim. A pessoa, ela é um valor primordial acima de todos os outros valores. Então, a partir daí, a igreja, sinceramente, tem dado uma contribuição fenomenal no desenvolvimento das ciências. E o que eu acho maravilhoso é que a igreja não emperra a ciência, muito pelo contrário. A igreja tem contribuído fortemente, por mais que diga que a igreja atrasa os avanços, a igreja tem dado uma contribuição fenomenal para os avanços. Eu escuto muito isso também, né? Claro, que não é de todo mundo, de que a igreja atrasa, a igreja é contra a ciência. É o contrário, né? A igreja faz com que a ciência progrida, mas progrida pensando também. Porque a preocupação da igreja é com o homem, com a sociedade. Eu acho que isso é importante, porque, de fato, quando você fala... Por que a igreja, então, qual a razão da igreja progrida por isso? Por quê? Porque objeto, entre aspas, de preocupação da igreja é o ser humano. Com quem que a igreja trabalha, evangeliza? É com o ser humano. Então, onde o ser humano está presente, a igreja está presente. Se ele está presente nos seus momentos de desafio, se essa vida está sendo ameaçada, a igreja está aí presente porque ela trabalha diretamente com o ser humano, né? Então, essa é a preocupação da igreja. Agora, antes de eu chamar o nosso primeiro apoio cultural, eu queria entrar nesse tema, que inclusive foi a aula magna. A cultura dos direitos humanos e os avanços tecnológicos. Por que pensou-se neste tema na aula magna? Direitos humanos, avanços tecnológicos, dê pra nós um pouco daquilo que vocês viveram. Veja que essa experiência, acho que foi muito importante aqui pro simpósio, né? E valorizar muito esse simpósio que aconteceu aqui em Belém, pelo fato de que houve uma preocupação, não com uma coisa específica, só uma coisa, mas um simpósio que foi mais ampliado. E o que dá, digamos, a cara de todo simpósio é a aula magna. E, digamos de passagem, Dom Ascona foi muito, muito feliz na exposição deste tema, né? Dom Ascona foi maravilhoso, de uma profundidade tremenda. E se pensou, então, esse tema, por que a cultura? A cultura é aquilo que é específico do ser humano. A cultura é própria do ser humano, a cultura não é de outros seres, né? Então, quando se pensa a cultura, é aquilo, a maneira própria de um povo ser, de uma nação ser, de uma comunidade ser. A cultura são esses valores que se vão construindo ao longo da história. E estes valores, então, culturais, é que dá a possibilidade de nós também construirmos os outros valores, aquilo que vai sustentar, digamos, a nossa vida, a nossa relação. Então, a cultura é aquilo que é o etos, digamos assim, é aquilo, é o próprio de um povo, é o jeito de um povo ser. O jeito de um povo ser. Quando se pensou, então, na cultura, nos direitos humanos, porque os direitos humanos, o direito humano é o direito fundamental do qual emana todos os outros direitos. Alguém vai dizer lá, eu tenho direito sobre o meu corpo. Não, você não tem direito sobre o seu corpo. O direito que você tem sobre o seu corpo, ele está submetido, ou submisso, a um direito maior, que é o direito, por exemplo, à vida. Então, os direitos humanos são aqueles direitos, aqueles valores, aqueles princípios, aonde deve possibilitar o acesso de todos, né? E Dom Ascona, então, fez referência, boas referências, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu diria que é um dos documentos mais felizes do século passado, da metade do século passado, que é do dia 10 de dezembro de 1948, logo após a guerra. Veja, foi a primeira vez que as nações, que a ONU, reuniu esses países e juntos elaboraram princípios válidos para todos. Até então, nós não tínhamos nenhum documento dessa natureza. Então, as nações chegaram a este consenso. Estes princípios são válidos para todos nós. Então, por que avanços tecnológicos? Porque é o que nós estamos vivendo agora. Como você encontrar uma ética no mundo tecnificado? Como que nós podemos avançar? Porque, Théo, digamos assim, entre aquilo que eu posso fazer e que devo fazer, entre esse aqui, tem o ser humano. Por exemplo, a técnica me permite ir até lá, mas eu posso ir até lá? Tem uma pergunta existencial aí, tem uma pergunta religiosa aí, tem uma pergunta do homem aí. Até onde eu posso ir? Exatamente. Quer dizer, os avanços tecnológicos são importantes, mas eles não podem prescindir da dignidade da pessoa humana. É por aí que passa? É por aí, porque eles têm que estar a serviço do homem, não o homem a serviço da técnica. A técnica, ela foi inventada, ela apareceu para nos servir. Então, não somos nós que estamos a serviço da técnica. Ela deve... eu não devo ser cobaia na técnica, né? Tem um documento da Congressão para a Doutrina da Fé muito importante, chamado Donum Vitae. A Donum Vitae, sim. A Donum Vitae, né? Sobre a vida nascente. É, sim, sim. Muito importante esse documento, ali a Congressão faz uma afirmação. Nem tudo que é tecnicamente possível, nem por isso mesmo é moralmente admissível. Eu sempre transformo essa afirmação numa pergunta. Aquilo que é tecnicamente possível é eticamente admissível? Não é admissível, né? Porque o ser humano, ele é o valor primordial. Então, o ser humano, ele não pode ser tratado como objeto. Então, por isso, então, o Congresso teve essa preocupação também de abordar a beleza, a importância das técnicas. Nós não somos o contrário. Eu sempre digo assim, o nosso limite, quando eu falo de limite, eu não falo de limite na ciência. Eu falo de limite no uso da tecnologia. Sim. Entendeu? Porque isso precisa colocar. Porque nós não podemos tratar o ser humano como se fosse num jogo de azar. Sabe? Então, como se você pudesse manipular o ser humano no seu bel prazer, né? O ser humano há uma dignidade, como você bem recordava. Ok. Estamos aqui conversando sobre bioética e desafios contemporâneos com o padre Luiz Antônio Bento, que é doutor em bioética pela Universidade Lateranense. E a gente vai para o nosso apoio cultural. Não sai daí, que temos muita coisa ainda para conversar. TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje tratando do tema bioética e desafios contemporâneos. Estou recebendo como convidado especial o padre Luiz Antônio Bento, que é doutor em bioética pela Universidade Lateranense, que participou, inclusive, do segundo simpósio de bioética do Regional Norte 2 da CNBB. Eu queria até mostrar aqui o nosso folder do evento que ocorreu, aqui para você, em casa, poder, quem participou, relembrar, e quem não participou, poder gravar um pouco, está aqui, olha só, esse simpósio. E aí ocorreu de 30 a 1º e 2º de dezembro, com o tema aqui que você pode ver, que você pode perceber. E houve esse tema contemporâneo. O senhor falou numa conferência, padre, da revelação e antropologia a respeito do sexo. O que o senhor abordou? Que é um tema interessante, porque sexualidade, relações afetivas, tem tudo a ver com a bioética, com as relações humanas. Tem tudo a ver, porque a sexualidade é um tema fundamental na bioética. A gente trata muito o tema bioética e sexualidade. A minha preocupação neste tema foi dar uma fundamentação, mesmo porque depois vieram outros temas abordados por D. Ascona, pelo padre Rafael, então abordaram temas mais específicos dentro dessa dimensão da sexualidade. A minha preocupação ali foi abordar a questão da revelação, qual é, digamos, a visão de sexualidade na Sagrada Escritura e qual é a visão do homem. Por isso, então, se fala, digamos, a sexualidade a partir de uma visão da revelação e da antropologia. Eu parti de um ponto dizendo de duas realidades como se relaciona com o sexo hoje. Há, então, uma realidade onde muitos veem o sexo como algo negativo. Como, na verdade, um tabu para muitos ainda, que inclusive até não gostam de discutir sobre isso, até questões religiosas, muita gente religiosa, vamos colocar entre aspas aqui, vêem que falar de sexualidade é uma coisa meio desconfortável. Por que isso, padre? Eu acredito porque há uma... Quando se fala da sexualidade, as pessoas não conseguiram entender que a sexualidade é todo um dinamismo do ser humano. E quando se fala de sexualidade, as pessoas, normalmente, já pensam numa dimensão da sexualidade que é o sexo. A genitalidade. A genitalidade. Então, a sexualidade é muito mais do que isso. Digamos assim, o sexo é uma dimensão da sexualidade. A sexualidade é todo o dinamismo, é a maneira de nos relacionarmos, de nos interagirmos, é a maneira de nós... de uma sociabilidade. Então, a sexualidade é algo muito bonito, porque a sexualidade, ela é parte integrante do ser humano e que nasceu das mãos de Deus. Que não é nojenta. Mas pelo contrário, pelo contrário, é santa. Certo. A sexualidade é santa. Ela nasceu das mãos de Deus. Agora, eu ainda dizia na conferência, em algum momento, abrindo alguns parentes, dizia, veja como que é importante para os pais tratar esse tema nas famílias, mas tratar assim com muita liberdade, com muita tranquilidade. Porque quando você falar de sexualidade para os seus filhos, você vai estar falando, filho, da importância desse respeito que devemos ter pelos outros. E que os outros devem ter por nós. Óbvio. Dessa relação, desse dinamismo que é a nossa vida. Aí, então, os pais vão ter o momento... Daí sim, você vai também falar da questão de genitais, ou da... Da relação sexual. Exato. Como nasce a vida. Exato. Obviamente. Mas a gente não pode falar de sexualidade partindo daí, dessa divisão do sexo. Porque sexo quer dizer divisão, né? Sectos quer dizer uma divisão. O masculino e o feminino, né? Então, quando você fala de sexo, aí, então, é como se fosse um tabu, como você disse. Mas, por outro lado, então, há aqueles que vejam o sexo como algo positivo, assim. Tudo você tem que desvendar. Então, o sexo não tem mistério para muitos hoje. Sexo é como qualquer coisa. Se tem mistério, tem que ser desvendado. Por isso, hoje, quando se fala da sexualidade, ou mesmo do sexo, se fala-se até com uma forma muito pejorativa. Então, como que o sexo fosse qualquer coisa banal. Enfim. Por isso que nós vivemos hoje uma depravação nesse sentido também, em relação à sexualidade. Inclusive, você pode até, com a questão da sexualidade, instrumentalizar as pessoas. Mas, com certeza. Quer dizer, a prostituição, o mercado sexual, a violência, o abuso sexual que a gente precisa denunciar, como acontece. A igreja tem trabalhado tanto nessas campanhas. Ou seja, a sexualidade é uma dimensão da existência humana, o masculino e o feminino, é uma forma de responder a Deus na existência. Inclusive, a gente aprende na exegese do livro do Gênesis, que Deus criou o ish e o ish-ha. Ou seja, o homem e a mulher. Quer dizer, vem a dimensão da diferença do masculino e do feminino. Isso é muito interessante. Agora, teve uma conferência curiosa sobre a homossexualidade normal e anormal, possíveis causas e desafios da cidadania. O que o senhor teria a falar sobre isso? É um tema curioso que a gente dificilmente debate sobre isso. Exatamente. E quem abordou esse tema foi o Dom Ascona. Dom Ascona. Dom Ascona abordou esse tema dentro do simpósio, que é um tema importante, sobretudo porque nós vivemos hoje na sociedade e uma mentalidade de uma cultura onde o ser humano é perdendo muito alguns referenciais, digamos assim. Hoje quase então que tudo é normal, ou nada é normal, sei lá. E dentro da nossa compreensão, eu vou dizer assim, da minha compreensão, eu vejo que nós ainda não encontramos uma explicação científica sobre essa questão da homossexualidade. Se é normal, se é normal, se é doença, se não é doença. Na verdade, a ciência ainda não descobriu se tem um gênesis que torna a pessoa homossexual ou heterossexual. O que existe é muito debate, existem alguns indícios. Inclusive eu abordo um capítulo no meu livro sobre a homossexualidade, onde a gente apresenta algumas coisas que podem ter uma incidência nisso. Como, por exemplo, a própria educação. Eu vejo que a homossexualidade tem muita coisa ligada à educação, na própria família, à relação com os pais, de criança, como que essa criança foi criada, como que ela foi gerada, como que essa criança foi desejada. Eu não estou dizendo que é só isso, mas eu acho que esse é um elemento também que deve ser considerado. Depois, os elementos também hoje de sociais, a convivência social também hoje. Acaba quase que fazendo com que os nossos jovens, as nossas crianças, têm que adotar um comportamento para poder estar presente num grupo que, do contrário, elas não estariam presentes nesse grupo, seriam excluídas do grupo. Aí nós vamos encontrar muitos jovens, muitos adolescentes, que dizem ter uma determinada prática, mas que na verdade não têm. Mas se dizem ter para poder ser aceitos nos grupos. E assim então, essa questão também da convivência social, eu acredito que deve ser considerada, e toda a questão também psicológica. Isso saiu até um documento já, tem tempo, acho que de 88, 89, da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, para a pastoral das pessoas homossexuais, no sentido de respeitar a condição, mas não ter o preconceito, no sentido de discriminar, porque muita gente até acusa a igreja de que discrimina, enfim, a igreja é contra a discriminação e a degradação da pessoa humana. O que ela vai falar é sobre a prática, é esse que é o problema moral que os grandes moralistas se debatem. Tanto o Vidal, o Marzeno Vidal, fala muito sobre isso, o Bernard Herring fala sobre isso, o Aspitar, que é um grande moralista. São livros maravilhosos que tratam sobre a questão do sexo. São autores reconhecidos mundialmente, né? Mundialmente, inclusive da teologia moral. Exato. De fato, é isso aí. Eu trabalhei quatro anos na CNBB e nós promovemos dois grandes debates sobre este tema. E a intenção era justamente assessorar a CNBB, quando ela tem que se pronunciar a respeito deste tema. E nesse debate, então, a gente pôde perceber que nós ainda temos que caminhar muito, mas nós tratamos muito do respeito pelas pessoas. A igreja não discrimina as pessoas. Eu trabalho muito este tema em muitos lugares e na faculdade também, onde trabalho. A gente sempre diz, o fato do respeito não significa que você também tem que eliminar as suas convicções. Você fala desse documento da igreja, tem um documento ainda do então Ratzinger, que é de 2003, esse documento, quando não era Papa ainda, era cardeal. É um documento chamado da Congregação para a Doutrina da Fé, que fala sobre o reconhecimento legal das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Então, o Papa aborda, gente, vale a pena ler esse documento. Ele trata de todo o respeito pelas pessoas, em qualquer situação em que elas estão vivendo. Só que lá na conclusão, o Papa diz, ele não desdiz nada, ele só diz, tudo isso não significa que nós devemos abrir mão dos nossos valores. Claro. Então, a igreja, ela não é, ela não exclui os homossexuais. Se tem alguém, seja alguém da vida consagrada, algum leigo que tenha feito isso, não fez em nome da igreja, porque a igreja, enquanto instituição, a igreja oficial, ela sempre tem um respeito muito profundo para essas pessoas. Eu, particularmente, tenho um respeito muito grande. Eu dou aula nesse tema, eu digo para as pessoas, mas se vem alguém com essa orientação, exatamente, com essa orientação, o que eu faço? Eu digo, em primeiro lugar, você escute a pessoa. Em primeiro lugar, você acolhe essa pessoa como ser humano. Por que que, às vezes, nós temos dificuldade de ajudar essas pessoas, esses nossos, esses seres humanos tão dignos quanto nós, e quanto todo mundo? Por quê? Porque nós não acolhemos o ser humano, às vezes nós acolhemos o problema. Bom, já vem aquela pessoa que tem um homossexual que vem falar comigo. Ora, quem vem falar comigo não é um homossexual. É uma pessoa. É uma pessoa que vive essa situação. Então, a partir do momento que você acolhe a pessoa, você pode ajudar. Quando você acolhe o problema, você não pode mais ajudar. E é interessante, porque para essas questões religiosas, talvez se estivéssemos falando de um debate científico, isso até nem fosse considerado do ponto de vista. Mas há muitas pessoas que têm um conflito que tem a ver com a questão religiosa. Porque isso tem a ver com a vida consagrada, isso tem a ver com o sacramento, tem a ver com a aproximação da Sagrada Eucaristia. Então, para a questão de uma pessoa religiosa, escutar a pessoa é mais importante do que escutar o problema. Então, você tem razão. Muitas vezes olhamos mais o problema do que a pessoa. Isso destrói demais. A acolhida, a escuta. A gente deve ser o último a falar. Só que quando a pessoa vem e nos procura, ela nem abriu a boca, começou a falar, a gente já tem resposta. Você nem... E até de respeitosa. Exatamente. Então, eu tenho sempre orientado, quando eu dei aula em seminário, agora não estou dando aula em seminário, estou dando aula na faculdade, mas eu tenho sempre orientado os seminaristas, os meus alunos, sempre, primeiro, três coisas importantes. Acolhida, escuta e depois fazer com ele um caminho. Porque quando essas pessoas vêm até nós, já fizeram um caminho muito difícil. Porque não é fácil você abrir o seu coração, e sobretudo numa sociedade preconceituosa que nós vivemos, você falar dessa sua intimidade. Então, quando a pessoa chega até nós, já você tem que acolher. Acolher, e nós, a igreja, tem que abrir as portas para todo mundo, porque a igreja é a casa de todos, é a casa de todo mundo. A igreja não é a casa só dos que consideram perfeitos, santos, misericordiosos. A igreja é a casa de todos. É verdade, a casa de todos e todas as pessoas humanas. Exatamente. É a preocupação sempre da igreja é com esse humano. Exatamente. E tem... Houve outros temas interessantes, como células-tronco, transplante de órgão. Eu vou chamar o apoio cultural, porque se eu lhe fizer a pergunta, eu vou ter que lhe cortar no meio. Vou dar uma antecipada aqui no nosso apoio, porque a gente vai falar ainda de células-tronco, enfim, reprodução assistida, temas da ordem do dia e super importantes. Você não sai daí, a gente volta já já. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando de bioética e desafios contemporâneos. Estou recebendo o padre Luiz Antônio Bento, doutor em bioética pela Universidade Lateranense e Academia Alfunciana de Roma. Já foi assessor da CNBB para temas desta natureza. E participou aqui de um simpósio de bioética que ocorreu no Regional Norte 2 da CNBB. A CNBB todos os anos apresenta temas sobre bioética. Há, inclusive, o encontro de bioética da Amazônia. Nós temos vários debates sobre bioética. Aqui ainda bem que a gente discute temas dessa natureza. E ele gosta muito de falar sobre células-tronco, embrionárias, adultas, conceitos, classificação, análise. É curioso porque, de fato, me parece ser uma das poucas vezes que esses temas são trazidos. Células-tronco, assim. E esse simpósio deu uma ênfase forte. O que é que o senhor tratou sobre células-tronco? Antes de tudo, primeiro, o que são células-tronco? Porque nem todo mundo conhece. Temos que falar bem claro para que o nosso telespectador em casa possa entender, padre. Está certo. Eu queria também fazer uma ressalva aqui porque eu estive outras vezes no Pará. Estive já em congresso em Santarém, em Altamira e agora aqui. Então, muito... Aqui a gente já manda um abraço, pessoal de Altamira, de Santarém, que acompanha a TV Nazaré. Um povo muito acolhedor. Bem, com relação às células-tronco, As células-tronco, as células são aquelas que têm a capacidade de poder fazer com que a busca, digamos, a pesquisa para poder encontrar um tratamento a diversas doenças que hoje, digamos, que afeta a humanidade. Então, as células-tronco, sobretudo, que são pretendidas hoje, são as células-tronco embrionárias. E elas são, assim, conhecidas. Ou então, totipotente, ou embrionárias, estaminais, células-mãe. As células pluripotentes são esses dois tipos de células que os cientistas estão, assim, ansiosos para que elas sejam liberadas para as pesquisas. As células embrionárias que nós tratamos aqui são aquelas células que são capazes de se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano. E essas células, elas são encontradas no embrião. As células, por isso, as embrionárias, elas são encontradas no embrião. E essas células, então, elas provêm dos embriões que são gerados pela fecundação assistida ou, então, de embriões chamados de embriões frescos, que são aqueles que vão considerar inviáveis. Ou seja, não são bons para a implantação, para levar para a implantação no útero e se desenvolver no novo indivíduo. Então, essas células embrionárias, para a utilização delas, supõem que você vai ter que destruir os embriões. Então, quando que elas são utilizadas? Quando o embrião está numa fase de cinco dias. Quando se chama, essa fase do embrião se chama de blastocisto. Ou seja, é o período em que o embrião está mais desenvolvido fora do útero materno, antes de transferir para o útero materno. Ora, utilizar essas células tronco-embrionárias significa você ter que matar um embrião. É, isso que ele perguntava. É um problema ético grave. Exatamente. O ponto ético grave é a destruição do... Para nós, que acreditamos no embrião já ser um ser humano, significa você matar um ser humano. Qual que é aqueles que defendem a utilização das células tronco? Vão dizer que esse amontoado de células, ou essa massa celular, que é o embrião nessa idade, eles não pode ser equiparado, essa célula que pode ser colocada na ponta de uma agulha, não pode ser equiparada com uma criança ou com um adulto que precisa de cura. Mas aqueles que defendem a não utilização das células tronco vão dizer, olha, essa vida, esse embrião é uma vida humana, tem uma dignidade e que deve ser respeitado como toda a vida humana. Certo? Então, aí fica... Então, cria-se esse debate. Eu, particularmente, acredito que a vida humana existe, já no embrião, quem é contrário, quem é a favor da utilização vai dizer que não é vida humana, que é apenas um amontoado de células, que é uma massa celular, etc. Uma amálgama de células. Exato. Então, que a vida só seria a vida depois que chegar no útero materno, depois do anidamento. Ora, a vida, ela não tem um salto quantitativo e qualitativo. Se essa vida, nessa fase, nas primeiras células, não é uma vida, como que ela poderá ser vida depois? Se aqui não é vida, daqui 14 dias vai ser vida. Então, esse é o debate. E por trás de tudo isso, Théo e telespectadores, existe muito interesse. Interesses econômicos, por exemplo. Quais, por exemplo. Quais. Interesse, por exemplo, vender tecnologia, vender instrumentos de laboratórios, a indústria farmacêutica, que é muito forte nesse mercado. Então, há interesses de grandes laboratórios em defender esses tipos de pesquisas. Então, a vida humana, ela começa na fecundação. Na fecundação. Eu acredito que é muito mais fácil para alguém defender o início da vida sendo na fecundação, do que no 14º dia. Então, a partir do momento em que os gametas masculino e feminino se uniram, se dá o início de uma nova vida. Nós temos aqui os 46 cromossomos. 23 vindo do pai, 23 vindo da mãe, nós temos um novo indivíduo. Nesse momento, nós temos todos os dados genéticos que vai desenvolver essa nova vida. Essa vida já tem todas as predisposições oferecidas pela natureza para poder desenvolver e ser tão forte quanto aquele que nós temos à nossa frente. Basta dar a essa vida o tempo que ela é necessário. Nove meses. Para que ela possa também vir ao mundo e ser forte como nós. Nós não podemos diferenciar um indivíduo adulto de uma célula humana. Não. Porque aí para a igreja, ali já há o ser humano. Inclusive, apesar de não tratar de células-tronco, mas me veio agora à mente sobre a vida humana, quando Paulo VI falou da humana evita, lembra? Sim, sim. De um debate sobre a questão dos métodos de reprodução. 68. Em que ele ficou quase que só. Sim, sim. Lembra daquela discussão que os especialistas tentavam caminhar para que ele apoiasse outros tipos de métodos? Exatamente. E ele falava dessa questão, é uma encíclica belíssima, que fala justamente sobre a vida humana, humana evita, e como ela foi pensada por Deus, o projeto de Deus. A gente precisa falar dessas coisas porque lemos tantas bobagens. Vamos ler os documentos da igreja. São riquíssimos, né? São riquíssimos. Então, acho que essas coisas precisam... Até parabenizo o seu programa, porque é muito importante trazer esses temas para a gente conversar com a comunidade, com os telespectadores, para que a gente possa também formar opinião. Porque, às vezes, que chega até nós, são notícias que não são... Elas são verdadeiras. Por exemplo, dizer... Quando você escuta num programa, num debate, dizendo que as células-tronco estão tendo resultados positivos, eles nunca dizem que são as células-tronco adultas. Você lê no jornal, cientista descobriu cura com as células-tronco. Oh, meu caro, mas com qual células-tronco ele descobriu a cura? Com células-tronco adultas. Não foi com células-tronco embrionárias. Nós temos mais de 25 anos de pesquisa sobre células-tronco embrionárias. Não se tem um registro, um registro em literatura de um sucesso com células-tronco embrionárias. Todas as curas, todos os resultados positivos que temos no mundo, no Brasil e no mundo, são com células-tronco adultas. Sempre. Então, as células-tronco adultas, elas podem ser usadas, podem ser utilizadas, porque não significa matar embrião. Então, o cientista pega uma célula da pele, por exemplo, e vai fazer uma cultura celular, para que ela possa ter... Ela é induzida a ter um comportamento muito, muito semelhante a um embrião, sem precisar matar um embrião. Então, não tem a destruição de um embrião. E no Brasil, nós temos mais de 70 doenças tratadas com células-tronco adultas. Só câncer, pelo menos 16 tipos de câncer tratados com células-tronco adultas. Certo. Agora, padre, temos pouquíssimo tempo, o programa corre. Já pedi aqui, em off, meia hora para a diretora amar, ela já me cortou. Até porque não realmente programei de uma hora. Reprodução assistida. Qual é a posição da igreja? O que é que a gente tem a falar sobre isso? O que é que esse simpósio trouxe de interessante? A reprodução assistida... A reprodução assistida... O que é que é primeiro, né? Para o nosso espectáculo. A reprodução assistida é uma técnica que se utiliza para ajudar casais que não podem engravidar pelo método natural. Então, há a técnica que ajuda a chegar a essa gravidez, a ter o filho. A preocupação, o grande desafio da reprodução assistida, ela está no fato de que essa vida é manipulada em laboratório. Então, por isso se diz in vitro. Quer dizer, ela é dentro de um laboratório mesmo, é in vitro. Então, quando se chama o bebê de provê, até porque ele foi dentro de um vidro, ele foi manipulado. Então, a questão da reprodução assistida, ela tem essa implicação... A gente sabe que querer um filho é bom. Todo casal quer um filho. Um filho é sempre muito bem-vindo. É a extensão do casal, né? Nossa, todo casal. Eu acho que... Eu vejo assim, em primeiro lugar, se alguém me procura porque pensa em fazer a reprodução assistida, eu tenho um grande respeito pelos casais, em primeiro lugar. Porque eu sei que o quanto eles desejam ter esse filho. Aí, eu procuro muito conversar com os casais pelo fato de que o desejo é um desejo que todos podem ter. Mas o filho não pode também vir ao mundo a qualquer preço, a qualquer custo. Imagine que, para você ter uma reprodução assistida, são manipulados, criados, pelo menos no Brasil, se permite até oito embriões. Olha, se você implantar os oito embriões, a mulher... Vai que esses oito embriões, eles tenham um bom sucesso. Então, vai ter que fazer eliminação de embriões, de fetos. Se esses embriões são congelados, o que você vai fazer com esses embriões? Exato. De uma certa forma, são pessoas, né? São pessoas. Vamos pegar o Aristóteles lá, a potência. Exatamente. Eles têm uma potencialidade, né? Agora, aí, esses embriões ficam congelados, ou então vão para o ralo das pias, e são seres humanos. Aí, nós vamos encontrar muitos casais, então, que têm os filhos, mas só que, para chegar a este filho, muitos outros foram eliminados. Então, acho que é um tema que é bastante amplo, que precisa ser debatido, e, sobretudo, assim, com bastante respeito aos casais que procuram, né? Outra coisa, padre, um tema interessante que, uma época apareceu, hoje está voltando, a eutanásia, a manutenção da vida, o que o senhor tem a falar sobre isso para nós? Então, bastante rapidamente, apenas dando alguma informação, a eutanásia significa abreviar a vida, ou então, em outras palavras, tirar a vida mesmo, né? Então, uma vida que, ou ela está sendo insuportável para mim, ou para o próprio paciente, então, se arruma um mecanismo de tirar essa vida. Dando uma overdose, um medicamento acima do necessário, ou suspendendo uma terapia. Então, é a morte, é tirar a vida. Ou então, a distanásia, que é o prolongamento do sofrimento, é você submeter o paciente numa tecnologia, num tratamento, numa terapia, que não responde mais uma qualidade de vida. Então, o doente está sofrendo, você prolonga esse sofrimento. Então, a gente fala de uma ortotanásia. Mas, se a palavra cuidados paliativos fosse bem entendido na comunidade, eu preferiria falar de cuidados paliativos, que é uma associação de ortotanásia. Isto é, que é deixar essa vida ter um curso natural. Ortos quer dizer correto, tanatos morte, então a morte correta. Deixar que essa vida tenha o seu curso natural. Os cuidados paliativos são os cuidados devidos ao paciente, numa fase terminal ou numa doença crônica. Você não suspende o tratamento, você suspende determinados tipos de terapia. Continua dando hidratação, tirando a dor, soro, água, dando a higiene bucal, higiene do corpo. Então, é aquele tratamento para ajudar o doente a ter uma qualidade de vida sem ser submetido àquela tecnologia toda. Então, a eutanásia é um tema que precisa ser debatido. Seria bom que muitos debates sobre isso, porque está para entrar também no Código Penal agora, tanto o tema da ortotanásia quanto o aborto dos anencefalos, que já foi aprovado pelo Supremo. Se eu consegui em um minuto me falar, se é um tema que não está aqui, mas não está no nosso script, qual é o estudo que existe hoje da importância da espiritualidade na questão da vida, do enfrentamento das doenças? Em que isso colabora para os pacientes? É fundamental essa dimensão espiritual. Inclusive, eu abordei um tema neste congresso sobre isso. O último tema foi o tema da medicina e a espiritualidade para pacientes terminais. Ah, que interessante. Hoje, então, se está recuperando muito essa dimensão espiritualidade também na medicina. A importância da assistência espiritual aos pacientes. Os códigos de ética médica trabalham muito pouco, mas faz referência à espiritualidade. A definição de cuidados paliativos da ONU cita a dimensão espiritual como importante. Então, deve ser considerado, sim, a dimensão espiritual dos pacientes, o atendimento, um médico, mesmo que ele não tenha uma espiritualidade, ele tem que entender que o seu paciente tem. Ele não tem uma religião, mas o seu paciente tem. Então, essa dimensão espiritual está voltando nesse desenvolvimento da ciência, das técnicas, a importância se falando bastante. Está certo, Padre Luiz. Muito obrigado pela sua participação no programa. O senhor tem algum e-mail que o nosso telespectador pode acessar? Alguém que ficou interessado, ficou encucado com algumas coisas que nós conversamos hoje? O senhor que é um doutor, especialista, enfim, uma pessoa de nome importante, nacional e internacional. Que e-mail o senhor poderia disponibilizar para que o telespectador pudesse entrar em contato mais reservadamente com o senhor? Diga lá, por favor. Então, podem, em qualquer contato, podem fazer pelo e-mail L de Luiz, traço, no meio, não o underline, mas o traço, o item. L traço, antônio, traço, bento, arroba, bol, ponto com, ponto br. É traço, não é o underline, né? Então, é L traço, antônio, traço, bento, arroba, bol, ponto com, ponto br. R, 20 segundos para as suas considerações finais, meu santo padre. Eu quero agradecer, na verdade. Agradecer o seu Papa, né? Obrigado. Você falou para o Papa Bento, Luiz, você é certo. Ai, meu Deus. Pois é, eu quero agradecer até aos telespectadores, também pela paciência lá de estar acompanhando nesse momento essa conversa. E parabenizar pelo seu debate, pelo seu programa e dizer que fiquei muito feliz de estar em Belém, conhecer essa comunidade maravilhosa, esse povo maravilhoso, e poder também abordar esses temas com vocês. Muito obrigado e amemos a vida, porque, afinal de contas, é o dom mais precioso que recebemos de Deus. Muito obrigado. E é você que nos acompanhou no programa de hoje. Gostou? Adorei ter feito o programa com o senhor. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.